Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando em busca de mais sentido e liberdade. E na conversa de hoje foi um pouquinho diferente, dessa vez eu fui entrevistado pelo meu irmão e bruxo, Felipe Marques, um monstro da alta performance, mas buscando sempre o caminho do meio, essa busca do zen acelerado. Então foi muito legal porque a gente falou de rituais, de técnicas e de atividades e práticas muito fundamentais para você conseguir criar o contexto ideal para uma mudança na sua vida. Então se você quer começar na internet do jeito certo, se você quer crescer na internet de forma sustentável e não parar no meio com um burnout ou sair de uma armadilha que às vezes a gente acaba caindo, que é sair da prisão do trabalho da CLT, de um trabalho que hoje você é um escravo do tempo ou do que você faz, para cair numa outra prisão, que é a prisão do marketing digital. Então a gente falou muito sobre isso, sobre técnicas para você conseguir evitar todo esse tipo de problema. Então eu espero que você curta, que seja muito proveitoso para ti, todos os ensinamentos que a gente trocou e que você aprenda a voltar para o presente. Esse é o grande desafio, né? Que você esteja presente aí na sua vida e você consiga tomar decisões mais coerentes com aquilo que realmente faz sentido para você, para aquilo que realmente importa, para que você possa criar um projeto, uma carreira, um negócio aí que patrocine o estilo de vida dos seus sonhos. Beleza? Então, espero que você curta, mas antes de ir para o Talk, se inscreve no canal, ative as notificações, assina o podcast aí para que você não perca nenhuma edição do futuro. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para o Talk. Então, eu trouxe o Ian aqui, que, cara, o cara já foi aí diretor da L'Oreal, sabe? O cara já foi empreendedor, fez um monte, foi jogador profissional de vôlei. Então, Ian, as perguntas que eu quero te fazer hoje são em relação a isso, em relação a tua maestria pessoal terem te alavancado no profissional, sabe? Então, como é que tu vê isso, cara? Qual é a importância para ti de tu ter realmente focado em te disciplinar, em te conhecer, em te entender, para alavancar o teu profissional, o teu faturamento, né? O teu preenchimento em relação a trabalho, né? Perfeito. Primeiro de tudo, obrigado aí, como sempre, pelo convite, meu rei. É um prazer estar aqui contigo, aprender contigo e com a sua galera aí, esses bruxos aí, né? Que estão em busca desse caminho do meio, que eu acho que esse equilíbrio que traz uma visão para o prazer da jornada, né? Do caminhar. Porque quando você trabalha muito extremos, fica muito desequilibrado, né? E aí não é sustentável. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto que eu sempre trouxe para as minhas reinvenções, para os meus ciclos, foi buscar esse equilíbrio, buscar esse meio termo de uma maneira mais... Com mais paciência, que eu acho que falta muito hoje em dia, na grande maioria das pessoas, dentro desse modelo de vida imediatista, que a gente quer tudo para ontem, tudo muito rápido, né? Um resultado muito imediato, e isso não permite que a gente desenvolva ciclos de maestria. Porque a maestria, se a gente olha para estudiosos como o Malcolm Gladwell, que fala, né? Que você precisa de 10 mil horas para desenvolver a maestria em algo. Então, eu sempre pensei dessa forma. Como que eu posso investir um ciclo que me permita, com paciência, com persistência, com resiliência, desenvolver a maestria, ao ponto de eu investir, ou de eu querer investir, 10 mil horas num projeto. Então, para eu escolher um ciclo desse, que começou na minha vida pelo vôlei de praia, como esportista, eu fiquei 10 anos da minha vida jogando vôlei. E esses 10 anos me permitiu desenvolver aquela maestria, que me permitiu atingir grandes resultados. E não foi no primeiro mês, não foi no primeiro ano. Foi depois de anos treinando praticamente todos os dias. E para fazer algo todos os dias, eu tinha que ver muito sentido e ver muito prazer naquilo. Não quer dizer que era só prazer. Mas é que, na balança, o equilíbrio deveria estar tendendo para o prazer. Então, o vôlei teve esse papel na minha vida durante 10 anos, mais ou menos dos 10 anos aos 20 anos, pela influência do meu pai. E depois eu fui crescendo. E aí eu consegui atingir resultados extraordinários, como ter sido campeão mundial aos 15 anos, na competição sub-18. Depois, campeão sul-americano, campeão brasileiro algumas vezes, isso. Porque eu via sentido naquela carreira, naquele momento. Eu sentia prazer no caminhar, no exercício ali daquela profissão, daquela arte. E eu tive paciência de esperar maturar experiências práticas e uma série de elementos que eu fui combinando pra desenvolver aquela maestria. Mas a partir do momento que eu não via mais sentido naquilo, aí ficava muito difícil manter o foco, manter a persistência, manter aquele nível de engajamento que eu tinha no início e durante. E foi aí que eu me reinventei. E aí eu fui pro ciclo de maestria profissional na carreira corporativa, que eu passei mais de 10 anos, ali mais ou menos um ciclo de 10 anos, naquela busca de crescimento, naqueles padrões ali da empresa corporativa e tal, que era o que fazia sentido pra mim na época. E aí depois, eu não ver mais sentido nisso, porque quando eu conquistei um monte de coisa legal aí nesse ciclo, eu comecei a me questionar novamente e falei, cara, eu atingi esse patamar aqui, tô olhando pra baixo, tô olhando pra dentro e as coisas não tão mais me alimentando ou fazendo sentido, tá na hora de eu buscar um novo ciclo, que é o ciclo que eu tô agora, que é o ciclo do empreendimento. E aí eu já tô há 5 anos e ainda posso atingir muito mais coisas do que eu atingi, mas eu venho atingindo coisas legais que me permitem ter satisfação no caminho, ter prazer, ter felicidade no presente, mas com uma ideia de futuro também. Então é a mesma coisa, o equilíbrio entre o presente e o futuro. Porque se você é um monge budista iluminado, que flutua e tal, você vive o presente e a atenção plena total, 100%, caverna, o monge. Mas nem todo mundo vai querer uma vida dessa, ainda mais interagindo com as pessoas, com os nossos conhecidos, nossos parceiros, cônjuges. Então, buscar o equilíbrio entre o presente e o futuro, e o futuro no sentido de não depositar a sua felicidade apenas no futuro, quando você conquistar algo, mas ter intenções, ter objetivos, ter ambições, mas que você esteja desapegado deles também, mas que pelo menos te dêem uma direção, te dêem um norte pra você continuar evoluindo. Então, a busca nesse equilíbrio me ajudou. Como a gente pode ter essa aceleração, essa hiperprodutividade, mas se manter fora da correria mental, né? Exato. É uma coisa que eu vi até o... Eu acho que o Renato e o Stefano falando que eu conectei muito. É se manter no jogo sem estar preso no jogo, né? E aí o jogo poderia ser a Matrix. Você está na Matrix, a gente está aqui, né? Não tem ainda, pra grande maioria, não tem como se desconectar completamente, né? As pessoas têm compromissos, trabalhos, esse sistema capitalista, você precisa do dinheiro pra comprar e conquistar coisas, mas você não é prisioneiro disso. Então, você consegue se distanciar e assumir uma atitude mais de observador. E aí, a partir dessa consciência de estar dentro do jogo, mas não fazer parte dele como apenas mais um personagem, isso te dá um equilíbrio legal também pra você ir conciliando presente, futuro, idealismo e idealização com realidade, pra não romantizar tudo na vida. Ah, então eu vou trabalhar do laptop na praia, ou só vou viver do meu propósito, ou só vou gerar valor e contribuição pras pessoas. Sim, você tem que buscar isso tudo, mas entender que a realidade, você vai comer merda, você vai passar por perrengue, você vai ter fracasso, você vai ter altos e baixos, é uma montanha russa. Então, conciliar isso tudo também me ajudou a me manter no ritmo desses diferentes ciclos, com continuidade e, acima de tudo, buscando entender qual era a minha própria fórmula e não viver a fórmula dos outros. Então, ir criando aqueles mecanismos que me ajudavam a me energizar com rituais matinais, rituais de produtividade, mas pra mim. Eu modelava, eu me inspirava, de livros, pessoas, mentores, grupos, isso tudo me alimentava, mas eu ia combinando isso tudo de uma forma bem combinativa, não apenas criativa, pra chegar ao meu modelo. E isso daí me trouxe um despertar, que hoje é o que eu tenho refletido bastante, de como, de verdade, buscar mais liberdade no sentido de me desapegar dos resultados e curtir mais o caminhar. E isso, pra mim, tem sido a melhor etapa da minha vida em termos de maestria, porque aí eu sinto um tesão absurdo no caminhar, no processo, no progresso. Por mais difícil que seja, né, cara? Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, e por mais ambicioso que talvez tenha alguns objetivos nesse caminhar, no meu projeto, no meu negócio, no meu relacionamento, é aproveitar cada pequena vitória no dia a dia, cada etapa. Poxa, hoje não tem nada que me dá mais prazer do que acordar na minha manhã, escrever o meu livro, fazer o meu yoga, fazer os meus exercícios de respiração, fazer os meus exercícios de visualização, e isso daí, essas coisinhas pequenas, mas que todo dia estão ali presentes, isso me dá um tesão absurdo, e esse automático de fazer o meu ritual e essas atividades cria uma base muito sólida pra eu seguir conquistando novas etapas do meu ciclo, conquistando evoluções contínuas, progressivas, né, um por cento pela história. Exatamente. Parece que, assim, é muito complexo de uma pessoa, né, como nós, no meio da sociedade, do jeito que a gente foi criado, entendermos que esse desenvolvimento profissional, ele precisa estar estabelecido numa base sólida, e pra nós, a gente foi ensinado a sempre buscar carreira, buscar dinheiro, buscar relacionamento, e a gente tem uma dificuldade agora de dar um passo pra trás e olhar, não, peraí, eu preciso olhar pro jeito que eu tô pensando, pro jeito que eu tô me sentindo, como é que eu faço isso? Ah, pois é, acho que eu tenho que olhar pros meus hábitos de manhã, de noite, de dia, o que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo? O que eu posso fazer pra não só produzir, mas cuidar daquilo que vai produzir, né, cuidar da própria máquina que produz? O Stephen Covey, no site Aps das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala sobre o conceito de P e CP, de produção e capacidade de produção, né, e como tu gerencia esses dois polos, né. Então, como é que foi assim, qual é a diferença, por exemplo, dos hábitos que tu tinha como profissional de vôlei, dos hábitos que tu tinha como na corporação, no corporativo, e nos hábitos que tu tem como empreendedor, assim, como é que essas coisas foram evoluindo pra ti? Perfeito. Então, no vôlei, meus hábitos eram muito voltados pra rotina de treinamento. Então, eu já treinava cedinho, então eu acordava cedo, morava em Niterói, pra quem conhece o Rio, e treinava na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, então era duas horas de transporte. Então, era pra começar sete horas da manhã lá. Então, eu acordava cinco horas da manhã, não pelo milagre da manhã, ou o clube 5am, ou todas essas práticas, né, que a gente já conhece, mas por necessidade de deslocamento mesmo. Então, eu não tinha uma consciência de hábitos ainda muito saudáveis, corpo, mente e alma, mas era muito corpo, era muito voltado pro treinamento físico, pro treinamento técnico. Então, eu já iniciava as minhas manhãs na praia, então, conexão natureza, conexão com o corpo, e era muito pautado nisso. Né? E me ajudou, me desenvolveu muita disciplina, muito comprometimento comigo mesmo, com performance, alta performance, mas que trouxe sequelas também, porque qualquer coisa em alta performance ou competitivo no sentido profissional, você acaba magoando muito o corpo, porque é o tempo todo buscando ultrapassar os limites, é sempre desequilibrando a equação, é pra você atingir o máximo, ser o melhor, né? E isso trouxe algumas sequelas, tipo hoje, meu joelho direito, eu ainda sinto um pouquinho, meu ombro direito, tal, e beleza, foi uma parte da minha vida que me trouxe muito aprendizado. Já no corporativo, eu desequilibrei total, foi uma época onde o trabalho se tornou prioridade, então eu tinha uma carga horária insana, trabalhava entre 12 e 14 horas por dia, com muita coisa dentro do escritório, preso ali na CLT, preso nos jogos políticos, dentro de um ambiente muitas vezes tóxico mentalmente, a pressão do mercado, a pressão de ter que crescer, a pressão de ter que me destacar na frente do chefe, tal, então nessa época, meus rituais não existiam, praticamente, era acordar correndo, café, já pegar trânsito, e aí ao máximo eu escutava um podcast, lia livros técnicos, mas era uma coisa muito, muito piloto automático mesmo. Sim, mas teve uma coisa aí, por exemplo, que eu quero te perguntar se tu acredita nisso, que dos 10 aos 20 anos, então tu foi jogando vôlei, por uma boa parte, sei lá, 5 anos, profissional mais ou menos, 5, 6 anos, então tu teve um ritual ali que por mais tu não estivesse pensando e fosse mais, digamos, a consequência do sonho que tu tinha, ele te deu uma disciplina enorme, e provavelmente esses 10 anos foram o que te levaram a ter tanto sucesso, por exemplo, na L'Oreal e em outras empresas, né? Sem dúvida, sem dúvida, a escola do esporte me trouxe muita disciplina e hoje muitas pessoas que me conhecem bem veem a disciplina como uma das minhas maiores forças, o comprometimento com o outro, comigo mesmo, com o resultado, então isso daí foi uma escola enorme, porque era parte intrínseca do esporte, de competição, então eu desenvolvi vários hábitos e muita disciplina para a parte corporal e um pouco mental também, por causa da pressão também do esporte, ter que jogar na frente de 5 mil pessoas e das competições internacionais, então mentalmente e no nível corporal eu desenvolvi muitos rituais e muita disciplina. Na CLT, nas 10 anos no trabalho corporativo, aí eu caguei tudo e não tinha ritual e foi um momento que eu comecei a ficar um pouco doente mesmo, doente emocionalmente, doente até fisicamente em alguns aspectos, porque eu sempre fui esportista e não tinha mais tempo para cuidar do meu corpo, cuidar desse equilíbrio, então chegou no final, lá pelos 28, 30 anos, eu estava começando a sentir também o corpo. E aí, no momento onde eu me libertei dessas prisões de trabalho e de várias prisões pessoais e mentais que eu tinha, de crenças e de coisas que eu fui acumulando ao longo desses anos, a partir dali eu passei a priorizar a minha vida, priorizar o que era importante, priorizar os meus valores e nesse mergulho de um olhar mais interno e menos externo, para ver o que eu deveria fazer para agradar a sociedade, os meus pais, os meus professores, os meus patrões e todos os peixes que ditavam a maneira certa de agir, certa de pensar, os padrões de sucesso, eu preciso ter um bom trabalho, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter carro, eu preciso ter isso, eu preciso consumir tal coisa, eu fui me libertando dessas prisões e aí eu comecei a entender que o que me dava um puta prazer era liberdade, era amor e paixão pelo que eu fazia, era crescimento contínuo, era exploração, era prazer e isso tudo eu comecei a combinar nas minhas atividades e as primeiras atividades no dia são aquelas que ditam um pouco, como que o seu dia vai se configurar e aí eu dei um foco total em cuidar do meu equilíbrio corpo, mente e alma pela manhã, hoje em dia eu tenho um ritual aí em torno de 4 horas só de investimento em mim, então é prioridade, é não negociável e dessa forma eu passei a criar uma base muito sólida pra qualquer coisa na vida, não só profissionalmente, profissionalmente eu tenho essa base sólida hoje, emocional, essa base saudável também do corpo, essa base mental de estar sempre estudando, buscando, me desenvolvendo, mas é uma base pra vida e isso veio com as porradas, com os estudos e hoje em dia já são 5 anos que eu invisto esse tempo em mim pra cuidar de mim mesmo. E qual tem sido o teu ritual matinal? Claro que ele vai, eu explico pra galera que cada um vai adaptando o seu ritual matinal, ele vai modificando também porque senão fica até um certo tédio às vezes, fazendo sempre a mesma coisa exatamente, pra mim pelo menos, mas como é que é o teu? O que tu tem feito nos últimos anos? Cara, nos últimos anos eu fui desenhando as atividades nessas três categorias, corpo, mente e alma, né? Então eu acordo de manhã, já ali com a Thaisa hoje tem sido uma coisa legal de acordar, ficar um pouquinho mais abraçadinho, gostoso ali, aquele momento de acordar, o Raul dorme com a gente, então eu vou, abraço, beijo o Raul também e tal, aí já levanto, copão d'água pra dentro e eu vou preparar o meu limãozinho com própolis. E aí já dou uma desintoxicada, passo de higiene bucal, aquelas coisas normais e tal e eu boto um audiozinho de hipnoterapia que eu ouço já há uns quatro anos e ele traz de manhã são 15 minutinhos assim, uma série de frases de afirmação e idealizações que eu construí lá já há um tempo e faz funcionamentos e ela criou esse áudio pra mim. Então é algo que eu ouço todo dia de manhã e já vai plantando um monte de sementinha lá no meu inconsciente, né? E aí eu começo o meu ritual ali de yoga, 20 minutinhos, alongamentos, yoga, depois eu medito mais uns 20 minutinhos, meia hora. Eu comecei a adotar uma bruxaria aí nas pedrinhas medicinais também, então boto em torno de mim e tal e aí eu faço a minha parte de escritas, né? Então eu tenho escrita criativa, tenho um caderninho que é o 365 dias, sempre eu respondo uma pergunta, comprei aqueles cardenicos lá, né? Jornada do Herói, tá? Então eu tenho respondido uma perguntinha, penso sobre aprendizados que eu tive no dia anterior e como que eu posso aplicar isso na minha vida, faço no caderninho de gratidão ali, três coisas que eu sou grato e o porquê e aí eu leio aquelas fichas de atitude, né? Que eu te mandei até, que eu fui construindo e cocriando ao longo aí de uma série de práticas e coisas que eu fui lendo e ali traz uma visão bem clara sobre o meu propósito, sobre os meus objetivos, sobre os meus valores, sobre tudo que é importante eu manter muito claro e muito muito óbvio na minha vida e todo dia eu leio isso de manhã, dá uns dez minutinhos, meu vision board, né? Que é aquele quadro com várias imagens também de coisas que eu ainda quero conquistar para a minha vida e tal e aí a partir dali eu começo, aí eu faço uma leitura de uns uma meia hora a uma hora dependendo, aí eu vario entre livros romance, livros técnicos, ficção e tal e aí tu lê mais de um livro por vez ou tu é, eu geralmente estou lendo entre dois a três livros por vez que aí eu faço uma leitura mais relaxada à noite, de manhã eu sinto como está o meu mood e tal às vezes eu faço um cursinho online também quando eu estou fazendo um novo curso então é um momento de aprendizado ali que eu invisto e aí eu vou para a escrita do meu livro ou uma escrita de artigos ou coisas assim que me demandam uma meia horinha a uma hora também escrevendo que é uma forma que eu sinto muito prazer e me expresso e boto para fora e aí às vezes eu faço um hit um exercício ali antes de começar a trabalhar então isso daí está umas nove nove e meia estou chegando por aí e aí esse hit sete minutinhos eu faço para depois já tomar um banho gelado e começar zerado o dia assim de trabalho e aí a primeira coisa zerado não turbinado turbinado energizado exato e aí evito ao máximo whatsapp e-mail qualquer coisa assim qualquer distração nesse período e aí já abro o dia produtivo olhando para as minhas tarefas e reorganizando um pouquinho na verdade eu já organizei no dia anterior então meio que só dando a intenção beleza essa é a única tarefa que eu vou focar aqui pela manhã que já vou ter aquela sensação de que porra meu dia foi super produtivo se eu conseguir finalizar essa parada distribuo algumas outras coisas aí dou uma olhadinha rápida no whatsapp no e-mail só para ver se tem alguma bomba se não vou respondo rapidinho as paradas e vou para essa tarefa e aí fico até mais ou menos uma hora ali trabalhando tu nem comeu ainda? ou tu já comeu alguma coisa aí no meio? então aí eu vario tem três coisas que eu faço ou é jejum intermitente ou um bulletproof daquele lá bolado com canela as coisas todas e às vezes eu faço aí frutas granola suco verde então eu vou variando em função das merdas que eu comi no dia anterior se eu comi muita merda eu faço um jejum e eu tento fazer assim duas a três vezes jejum por semana duas vezes bullet e o resto também aí eu vario um pouco e aí almoço siesta depois do almoço de 20 minutinhos aí volto a trabalhar e aí eu tento aí eu desconecto ali por volta das cinco para passear com o cachorro volto aí vejo ainda tem que fazer umas paradas aí às vezes tem uma tem uma live tem uma uma mentoria à noite que eu faço e eu tento começar a desconectar ali por volta de nove, meia dez horas para dormir entre dez às onze entendi massa hein massa tu alzão completa aí eu digo que assim independente do ritual que é bem parecido com o teu assim eu falo independente do ritual que a pessoa for escolher ou as atividades eu pego cinco áreas que é movimentação respiração meditação imaginação e aprendizagem então tendo essas cinco o cara pode fazer o tempo que quiser quer fazer cinco minutos cada uma faz sabe quanto mais melhor obviamente mas assim tendo esses cinco nossa velho o dia já começa de outra maneira já ganhou o dia se parasse o dia ali já valeu né cara é exatamente cara e e assim como na nossa cultura tem uma coisa muito de de trabalho né o principal é o trabalho o principal é o trabalho e o principal é quem trabalha o principal é quem trabalha e não o trabalho em si então o que eu vejo o que eu vejo que é um erro assim que hoje eu enxergo dessa forma que antigamente eu não conseguia ver que o desenvolvimento profissional a sociedade diz que é ele que vai te dar satisfação e desenvolvimento pessoal né essa é a narrativa a narrativa tá trocada que é o desenvolvimento pessoal é tu focando em tu ter uma mente clara tu tá com o teu humor legal tu tá meu feliz tu tá entusiasmado energizado pra ter um desenvolvimento profissional foda e isso não acontece do dia pra noite isso é uma coisa que é construída né perfeito a galera inverte né a galera em vez de trabalhar pra viver e vive pra trabalhar né e isso é causa muita dor e muita doença nas pessoas hoje em dia por isso que os níveis de desconexão ansiedade o nível de depressão nunca foi tão grande né Brasil campeão aí mundial sul-americano em várias dessas áreas porque a desconexão tá muito grande a inversão dos valores né inversão da ordem das coisas acabou sendo resultado dessas gerações todas aí né martelando um modelo de vida que não é nada sábio né é cara e como é que tu tu procura passar isso pros teus alunos assim porque tu tem centenas milhares de alunos também aí como é que procura ensinar isso pra ele essa importância né porque parece cara é muito difícil furar essa crença né porque existe toda uma crença de que não mano meu dinheiro é o primeiro lugar é a grana é o meu lado profissional que precisa tá bem pra eu tá bem sim cara é você já deu um pouquinho do direcionamento né é furando né essas crenças é reprogramando essa esses aplicativos esses softwares aí que foram instalados durante anos desde a nossa infância aí eu falo muito desses seis pês que a gente já trocou ideia várias vezes os nossos pais professores padres políticos publicitários e os nossos patrões então o papel do trabalho é muito forte eu acabo atacando mais as crenças relacionadas ao trabalho porque é aquilo que onde pra maior parte das pessoas que eu tenho ajudado a dor tá maior porque as pessoas passam pelo menos um terço e geralmente mais da vida no trabalho e quando a desconexão quando a dor no trabalho tá muito grande é muito difícil você ser feliz na vida se tornar um ser pleno porque um terço da sua vida tá uma merda ou você não trabalha com algo que você gosta ou você não acredita que você trabalha ou você não é reconhecido pelo que você trabalha ou porra a carga horária insana que não te dá tempo pra olhar pra mais nada na sua vida acompanhar o crescimento dos seus filhos desenvolver hobbies estar com pessoas que você ama então a dor no trabalho é muito grande e eu tento atacar uma libertação uma transformação pessoal através da questão do trabalho principalmente o outro ponto que é a base do que eu faço é servir de exemplo porque não adianta eu falar sobre algo que eu não pratiquei não experimentei não adotei e não acreditei então eu só falo sobre aquilo que eu já experimentei e deu certo pra mim e deu certo pra outras pessoas e aí eu vou identificando padrões de repetição de atividades de problemas a serem resolvidos de dores a serem tratadas pra criar métodos e caminhos flexíveis o suficiente pra que cada um possa adaptar pra sua própria realidade mas que dê um norte dê um pouquinho de clareza porque o que mais falta hoje em dia nas pessoas é clareza pra onde ir por onde começar o primeiro passo então eu gosto de trazer soluções que vão desde o primeiríssimo passo até soluções pra quem já tá na jornada e tá querendo consolidar escalar essa transformação que pode se materializar num projeto online um negócio online com mais propósito que permita a pessoa trabalhar da onde quando quiser que pode se materializar numa carreira com muito mais significado até dentro de uma empresa mesmo mas só que questionando tudo que foi imposto ali como como verdade como certo e errado e pode também ter o caminho que a pessoa decidir mas o importante são as boas perguntas os bons questionamentos e dessa forma a pessoa ir desenhando uma nova vida botando no centro aquilo que importa de verdade e aí por isso que o olhar interno pra entender os seus valores entender tudo aquilo que que alimenta a pessoa né intrinsecamente não apenas no lado externo a partir das influências né do que um fala o que o outro fala é pra mim a melhor forma de você fazer uma transformação duradoura sustentável porque é a transformação vem no nível da identidade é lá dentro e aí é duradouro porque não é algo superficial feito pra agradar alguém ou realizar o sonho do outro é o sonho interno que primeiro a pessoa passa a ter clareza e redescobre né porque tava ali o tempo todo mas ela tava botando camada de cebola né então tava ficando cada vez mais distante então é um reconectar pra botar isso pra fora pro mundo e voltar a gerar valor porque é um grande desperdício de vida né quem aceita esse sistema aí quem aceita ficar dentro da matrix muito bom muito bom galera podem jogar perguntas aí tá que a gente vai começando a responder devagarzinho a Inês aqui ela fala assim parece que estou num mundo que não é meu porque me ensinaram assim e né dentro disso assim realmente vão trazendo uma perspectiva de mundo que o mundo nunca foi teu né nunca o mundo o planeta né a gente como seres humanos só somos muito insignificantes pro planeta e até eu ouvi o Murilo Gão falando esses dias assim ah vamos salvar o planeta assim mano o planeta não precisa ser salvo o planeta dá um peidinho e a gente é eliminado entendeu então é é nós entendendo assim cara que a gente precisa tá em sincronia com o planeta e que o mundo que tu vê Inês é o teu mundo porque ele é criado aqui então todas as interpretações de injustiça de de coisas ruins e tu que é negativo do que é positivo elas estão sendo interpretadas a partir do teu cérebro a partir da tua cabeça então sim te ensinaram assim porque tu era como uma esponja quando pequeno mas agora tu tem a responsabilidade de decidir o que tu vai fazer então é pra isso que a gente tá aqui pra às vezes dar esse direcionamento ter essa guiança pra entender o que priorizar porque enquanto a gente ainda estiver priorizando as coisas que não refletem em como a gente muda internamente o externo ele só vai continuar a mesma merda porque as interpretações estão aqui né as interpretações estão dentro da gente é só tu tu percebeu como as pessoas dão um significado diferente pras mesmas coisas é as pessoas dão um significado diferente pras mesmas coisas tanto que outra pessoa que não sabe a língua do português não ia entender nada do que a gente tá falando e não quer dizer que a gente não tá falando mas a interpretação dela na cabeça dela não existe isso aqui que a gente tá falando não tem esse entendimento então é nós começarmos a entender que a gente tá criando a nossa realidade né a gente tá criando a nossa realidade só que ela é criada ao longo de muitos anos ao longo de muita memória ao longo de muitas experiências por exemplo esses hábitos que eu e o Ian construímos eles não são coisas que ah porque a gente decidiu agora em atual matinal vamos fazer e beleza nossa vida mudou não foi uma consistência muito louca eu demorei seis meses pra gostar de meditar tá ligado então é uma coisa assim pra ler livro então eu nunca gostei de ler livro eu gostei de aprender o que tinha dentro dos livros então tu vai se descobrindo tu vai formando esses pequenos hábitos porque os hábitos são são a base são a base do teu sucesso tanto os bons hábitos quanto os maus hábitos então se tu continua comendo todos os dias se dando a liberdade por exemplo tinha um amigo meu não vou falar o nome dele aqui mas a gente saia assim pra São Paulo ia viajar ele morava no Rio Grande do Sul também a gente saia pra São Paulo e aí todo santo dia antes de dormir ele tomava uma Coca-Cola e ele se dizia em alta performance e falava cara mas assim por que que tu todos os dias tem que tomar uma Coca-Cola antes de dormir por exemplo ou uma coisa ah porque hoje eu tô me dando de presente sim mas tu consegue medir que tu tá sete dias te dando presente todos os dias sabe então a gente vai se enganando e não percebe a gente vai se 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 convencendo das coisas e não percebe ah é só é só um bolinho aqui é só um chocolatinho aqui ah é só um filminho aqui sabe só que assim é cinco minutos de um trabalho cinco minutos de meditação a mais é é é uma uma série a mais que tu faz na academia durante um longo período de tempo vai mudar a tua vida né é aqueles minutinhos a mais quando tu coloca eles no tempo que vão mudar a tua vida né o tempo ele pode ser tanto um pode ser bom pra ti se tu tiver tendo bons hábitos ou ele vai ser vai estragar a tua vida se tu tiver tendo mais hábitos né são os hábitos atômicos né de você com pequenos hábitos mas com consistência você vai construindo isso daí e alguém perguntou eu acho isso sobre a questão de ah mas vocês nunca falham né vocês mantêm esses hábitos sempre nunca falharam não é óbvio que falha né óbvio mas o importante é você eu sigo pelo menos uma regrinha que me ajuda muito que é o seguinte se eu falho num dia eu não falho no dia seguinte porque assim eu não quebro é o que eu venho construindo e outra coisa que me ajuda é ter uma uma espécie de priorização da importância dos hábitos porque o que eu demonstrei que eu falei aqui é o meu ritual perfeito que eu busco e eu tenho a intenção de todo dia ter mas óbvio que não é todo dia que eu tenho 3, 4 horas aí pra investir em mim quando rola uma viagem cedinho quando rola uma reunião que eu não consigo desmarcar coisas assim então eu tenho o meu único hábito né aquela coisa da única coisa eu também tenho pros meus hábitos e aí eu vou priorizando qual é? vamos ver se é o mesmo mesmo é a meditação pra mim a meditação ela e a meditação é legal que também pode ser 5 minutos 10 minutos 30 minutos 1 hora então a meditação pra mim é aquilo que você só se dá conta da importância da meditação na sua vida quando você não faz porque o resultado da meditação não é algo muito né nossa agora tô super focado concentrado tal tô sentindo mas se você não medita no dia porra o dia fica estranho cara fica meio ai fica desequilibrado então é importante você ter essa flexibilidade também mental como tudo né vamos botar mais amor e menos medo menos rigidez porque assim você consegue eu consigo facilmente adaptar o meu ritual de 4 horas pra meia hora que aí eu vou meditar um pouco menos de tempo vou fazer uma coisa pro um hitzinho de 7 minutos é um banho gelado é uma uma escrita rápida ali que eu consigo fazer e já deu já tô já tô energizado pra iniciar o dia então vai ter falha mas só que você não precisa se autoflagelar né quando você não conseguir e começa devagar começa padronizando antes de escalar antes de de fazer muito melhor né pega cada hábito que é a regrinha dos 2 minutos como é que você pode pegar algo que talvez seja complexo e grande nesse momento você reduzir pra algo bem pequenininho por exemplo em vez de falar porra vou ler uma hora por dia todos os dias vou ler né 5 minutos ou 3 páginas ou o que for porque só em você dominar e masterizar esse ato primeiro você vai botar na sua agenda que a leitura é importante se comprometer em ler 2 minutos se você ler 3 páginas se você ler 5 páginas você já tá ganhando e se você se comprometer em ler 1 hora e ler apenas 5 páginas é a mesma coisa só que você tá frustrado e você tá falando eu sou um merda não consigo 1 hora então vai gerindo essas expectativas e vai dominando padronizando 2 minutinhos todo dia todo dia todo dia e a partir daí quando você dominar legal você vai aumentando de patamar e fica muito mais gostoso fica muito mais leve e quando falhar segue em frente boa boa tem gente perguntando qual é o melhor horário pra meditar assim cara não vejo que tem o melhor horário é a mesma coisa que você me perguntar qual é o melhor horário pra ir pra academia não vejo que tem o melhor horário tem o teu horário que tu vai precisar descobrir ele porque cada cada momento vai ter o seu benefício é se tu meditar de manhã testa de manhã o que acontece durante o resto do dia se tu meditar de noite eu comecei meditando de noite por exemplo testa o que acontece por exemplo o teu sono como tu acorda no outro dia então vai vai se percebendo né por exemplo treinar de manhã nunca foi algo que eu fiz cara eu sempre treinei depois assim 5, 6, 7 horas da noite tá ligado e nos últimos tempos eu tenho treinado de manhã e tem sido ótimo tem sido bacana tá ligado então vai muito depender de como é a tua rotina de como tu vai dividir o teu tempo entendeu eu vejo que não existe um horário pronto pra nada só tu tu perceber que todos os momentos tu vai estar emocionalmente mentalmente diferente então eu vejo assim né acho que com o longo com o passar do tempo conforme tu vai treinando a mente com meditações respirações práticas de contemplação o cara vai entendendo que é tu usar a meditação como uma ferramenta pra tu gerenciar a tua mente tu vê que ela tá muito acelerada porra não vou dar uma parada aqui vou dar 5 minutos de meditação de respiração tá ligado e assim é que nem o Ian tava falando né da identidade antes vou contar uma história pra vocês por exemplo um amigo meu quanto tempo eu tinha acho que esse dia um amigo meu foi fazer o desafio de 30 dias de meditação e ele não tinha esse hábito ele fez 30 dias e eu falei e aí agora como é que tá não agora faz umas 3 semanas já que eu não faço entendeu vamos fazer um teste se eu te colocar agora pra meditar aqui nesse cordão que era uma calçada aqui no cordão da calçada tu vai meditar e a galera toda que tu conhece vai passar aqui na tua frente fez se sentir muito desconfortável abrir os olhos e tudo mais pô acho que sim ia ficar muito desconfortável não ia curtir e eu falei pois é mano é porque tu não se considera um meditador é a mesma coisa que o cara vai na academia mas ele não se considera um cara que levanta peso ele não se considera um esportista imagina tu vai jogar vôlei tu tem o sonho de jogar vôlei e aí tu não se considerar um esportista tu não se considerar um jogador de vôlei então quando essa identidade ela não é acoplada de que digamos eu sou isso isso faz parte de quem eu sou do que eu quero construir se torna muito mais difícil se torna uma coisa de força de vontade daí todos os dias meio que é uma luta foi assim os meus primeiros seis meses foi por isso que foi tão difícil pra mim meditar porque eu tava tentando forçar uma coisa eu me via como um cara que não meditava que tinha vergonha de contar isso pros amigos que eu achava que era uma besteira mas já que alguém tinha falado pra fazer que fazia bem e tal eu ia fazer mas eu não me enxergava como aquele cara que fazia aquilo sabe como tu te enxerga por exemplo torcedor de um time ou tu se enxerga vegano da mesma forma tu se considera meditador esportista leitor né então produtor de conteúdo se tu não engloba essa identidade não abraça ela e as vezes é repetição de prática é repetição mental é tu aceitar aquilo contigo é tu te colocar em desafios por exemplo pra mim cara te colocar em desafios e tá numa sala cheia dos meus amigos e eu senti que eu tava precisando fechar os olhos e ficar e aí toda a galera falando tipo uau ali ó tá meditando uuuu e passa na frente e faz bobagem e tudo mais e tu se mantém ali firme no teu propósito sabendo que quem tu é e aquilo que faz bem pra ti aquilo que é prioridade pra ti então tá na hora de tu assumir as rédeas de tu se tornar o teu próprio mestre ao invés de tu ter eu como mestre te dizendo ó tu tem que fazer isso mano é cada um é responsável pelo próprio barco nós só podemos agir como pequenos faróis aqui pra você indicando ó ali tem uma luz ó tá vendo ali o caminho tá livre é por ali vai por ali testa vai lá marinheiro sabe foda é mano a gente tem que assumir essa responsa né acho que é uma das coisas que por exemplo no curso do Sadguru lá é a primeira coisa que ele fala velho da autorresponsabilidade de tu assumir assumir o tranco pela tua própria vida de não mais achar que alguém que vai te falar o que fazer que as coisas vão cair do céu que um dia o mundo vai mudar é aquela velha frase todo mundo tenta mudar o mundo né mas poucos tentam mudar a si mesmo mudança vem vem interna né cara e a identidade que você falou tá intrinsecamente ligada às crenças né que foi nosso começo lá no início então uma vez que você começa a reprogramar as crenças pra uma nova identidade onde essa identidade você se torna meditador onde nessa identidade você se torna uma pessoa que sente prazer no trabalho uma pessoa que se sente amorosa generosa energizada você começa a realmente acreditar que isso é a sua realidade você molda uma nova realidade a partir dessas novas crenças esses novos aplicativos que você vai reinstalando você vai desinstalando Windows 486 pra galera que é um pouco mais velha aí você vai porra troca sistema operacional dá uma atualizada bota um Mac aí porra Pro iOS sei lá qual é o último e vai pra dentro porra novo um folho pra redesenhar uma vida mais alinhada com o que é importante mais alinhada com e aí nesse redesenho você tem uma série de ferramentas uma série de caminhos uma série de práticas que vão te ajudar a conquistar isso de maneira mais sustentável de maneira mais rápida de maneira mais estratégica de maneira mais alinhada e você vai ter mentores que vão como adorei a analogia dos faróis que vão te guiando mas você meu irmão que vai conduzir a maquininha aí e cuida bem dessa máquina cuida bem desse carro aí porque senão vai furar pneu senão vai acabar combustível e aí você precisa cuidar do seu corpo da sua mente da sua alma da sua vida exatamente como talvez você cuide do seu carro que às vezes você cuida mais você investe mais dinheiro e tempo e atenção nessa máquina aí do que na própria máquina né ah não mas pô suplemento alimentar é muito caro tal mas vai e bota uma roda sei lá o que rebaixa o carro e bota isso filme então é reposicionar um pouquinho o valor das coisas na vida que vai te dar muito mais intenção muito mais direcionamento pro que importa né e acho que é por aí que a gente tem que muito bom reposicionar as prioridades o que tu tá valorizando mesmo é é um muita gente leu aquele livro né do sutil arte ligar o fuso né alto best-seller assim e no final pra mim o livro foi sobre tu saber não é sobre tocar o fuso seu livro o livro na verdade ele é sobre tu tocar o fuso pra aquilo que não é importante e se importar muito com as pequenas coisas que são importantes exatamente então será que o teu carro é tão importante sabe será que aparecer aparecer bem pros outros é tão importante será que tu tentar conquistar a confiança de outras pessoas é tão importante ou será que tu conquistar a tua confiança é mais importante será que tu cuidar do teu veículo é mais importante do que o veículo que te leva pro trabalho te leva pros lugares né então são questionamentos cara eu penso que toda essa jornada ela começa com esses questionamentos e anotar tu não ficar só na cabeça tu tirar da cabeça e botar pra uma realidade já tu anotar o que eu quero ser quais as identidades realmente eu quero construir qual é o meu ideal né e aos poucos tu vai vendo que tu pode chegar lá de acordo com as tuas atitudes né tu realmente botar o tempo botar não vou fazer isso cinco minutos dez minutos todo dia vou fazer vou fazer e tu e tu sabe que tu vai precisar se forçar mano não é não é gostosinho entendeu não estamos aqui pra dizer que é gostosinho que é que vai ser bonito que teu caminho vai ser de flores na real o cara até perguntou aí acho que foi o Gil ele perguntou pá pois é a gente que eu trabalho dez horas por dia eu trabalho e irei trabalhar seis horas será que é possível sendo empreendedor e tal e cara tudo é possível eu vejo só que assim é muito mais importante definir o porquê tu tá trabalhando qual é a causa por trás qual é a causa por trás de tu meditar eu sempre uso o meu exemplo com fio dental porque tipo eu não conheço ninguém que gosta de passar fio dental fio dental é uma bosta de passar uma merda né então tipo assim eu pensei por que eu vou passar essa porra só porque o dentista falou e daí a grande questão que eu vejo é cada um de nós precisa encontrar os próprios argumentos pra se convencer das coisas que não é eu não é o Ian que vai te convencer é você que precisa achar os próprios argumentos pra se convencer do porquê trabalha do porquê vai fazer dieta do porquê vai comer bem do porquê vai meditar do porquê qualquer coisa e ali eu enganei minha mente perguntando assim pra mim tá se eu passar fio dental todos os dias durante os próximos 365 dias um ano será que meus dentes vão estar mais saudáveis eu tenho menos chance de ter cárie de ter doença e tal e a resposta foi óbvia e eu pensei e se eu fizer isso por 5 anos será que meus dentes vão estar mais saudáveis é óbvio e eu comecei a fazer essas perguntas pra outras coisas será que se eu meditar por 2, 3 anos o que vai acontecer comigo será que eu vou ser um profissional melhor será que eu tenho uma mente mais clara será que eu tenho mais chance de ter sucesso e a resposta é óbvia quando a resposta é óbvia tu precisa se respeitar tá ligado tu sabe o que fazer a questão toda é se perguntar por isso que o grande perigo é a gente não se questionar não se perguntar e só ir pelo automático do que os outros nos dizem que devemos fazer tem nada mais poderoso do que por quê essa palavrinha tem nada mais poderoso do que e se quem disse são todos esses elementos que quando você vai trazendo no seu dia a dia você sai desse automatismo e você começa a trazer mais intenção você traz mais clareza você traz mais sentido para as coisas e sem isso sem ver sentido na vida sem ver sentido no que faz não tem como ser feliz a felicidade está na busca desse sentido e nas pequenas vitórias no caminhar desse sentido todo então perfeito tem a música o caminhar livre de um homem nem o dinheiro pode comprar nada como um dia após o outro para lembrar massa demais Iazeera muito obrigado altos papos muito massa sempre muito bom como sempre muito da hora prazerzão pode contar comigo aí também espero que a galera tenha gostado rapaziada que não é inscrito lá no canal do Ian ainda no instagram segue lá Ian Borges arroba Ian Borges com certeza tem muita coisa foda lá muito conhecimento eu gosto muito dos posts do Ian com as caricaturezinhas top cara meu rei obrigado novamente pelo convite como sempre galera se vocês tiverem dúvidas se quiserem continuar a trocação de ideia manda direct eu tenho uns vídeos lá explicando meu ritual no detalhe também que eu sempre mando pra galera pode pedir like eu mando também e pra quem quiser intensificar aí essa trocação porra tamo junto valeu Iazera obrigado tudo de bom aproveita a família beijo tchau tchau e aí curtiu esse bate-papo muito bom né espero que você tenha identificado algumas atividades bem práticas aí que você possa implementar no seu dia a dia e se você precisar de ajuda você pode também olhar outras histórias aqui de life hackers que vem se reinventando em busca de mais sentido e liberdade pra se inspirar sempre com essas conversas muito práticas e muito acionáveis porque de teoria a gente está cheio mas só que o mais importante é você aprender fazendo tá e se você precisar de ajuda conta comigo dá uma olhada aí embaixo na descrição clica no botão você tem várias formas aí de entrar em contato comigo também me manda direct no arroba iampeborgs que eu respondo todo mundo e se fizer sentido pra ti algum formato de transformação como programas online ou a comunidade da tribo pés descalços enfim vários outros projetos aí que eu estou lançando se algum desses fizer sentido conta comigo vai ser um prazer poder te acompanhar beleza então a gente se vê em breve e aí